Pega PRF, PF, não tem mais sugestão de bibliografia. Não tem, cada um faz o seu estudo. Aí o que o cara da banca tem que fazer? Perguntas mais genéricas possíveis, óbvio. Se ele, rapaz, se ele mete aquela questão de flagrante no NUT, eu anulava aquela merda, você tá maluco? Você vai usar a teoria pra um PRF que tá na rua, a teoria do desembargador que tá no gabinete? O cara que tá com o fuzil na mão, é o mesmo entendimento do cara que tá com a caneta no ar-condicionado? Caralho! Flagrante, porque o NUT no gabinete com a caneta, ele fala, olha, flagrante só pode entrar na casa do sujeito flagrante próprio. Quando ele tá cometendo. No flagrante impróprio, no perseguido, não pode. Faz a cena, irmão, na tua cabeça, tu é PRF, tu tá na Dutra. Aí tu, caralho, correndo, o maluco, bum, entrou em casa, e tu, caralho, porra, você viu, Peixoto? Caralho, dez segundos, aquela criatina que eu tomei de manhã, a gente teve, puta que o pariu. Você acha que na prática vai acontecer isso? Você vai, impróprio, que é o perseguido. Você, ai, caralho, você viu, porra? Esse cuturno, eu falei, caralho, era Nike, porra. Falei pra tu que era o Flyknit, caralho. Não era essa porra de Udrabush, caralho. Falei. Aí você não vai entrar na casa do cara. O cara com a pistola não vai entrar. Largou a pistola, não tá mais com ele. Flagrante agora é impróprio, tu tá na perseguição. Ou, tá ali, o fulano ali, ó, camisa suja de sangue, assim, ó, com o seme da menina. Flagrante, presumido. Não vai entrar? Porque não vai. Não vai. Vai lá aí, Peixoto. Morreu de ataque caralho. Não foi tiro, não. Não tava preparado. Prospera. Ó, vamos lá. Cuidado com essa preparação. Ó. Ó.